Chega de mentir, chega de fingir O mundo já deu muita chance para nós Chega a hora de decretarmos o fim Ficamos a sós Acende um beck lembra de mim Mas é o fim, só queria te dizer Continuar seria ruim Tanto pra mim, quanto é pra você Roupa marrotada, cama bagunçada Mete o pé e vaza, só me dá estresse Vai pra suas balara, morre na cachaça Quem sabe assim gata, você não me esquece Então eu tá parada, outra caminhada Então não me enrole que eu não sou seus beck Palavras forjadas de uma cobra naja Mas o que não mata só me fortalece Eu sim, tava disposto a sumir Pra nunca mais te encontrar Nas estradas de Madrid Em qualquer lugar que eu vá Eu só vou voltar a sorrir Porque eu cansei de chorar Até que não é tão ruim Até que não é tão ruim A gente recomeçar 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 Chega de mentir, chega de fingir O mundo joga muita chance para nós Chega a hora de decretarmos o fim Ficamos a sós Acende um beco e lembrar de mim Mas é o fim Só queria te dizer Continuar seria ruim Tanto pra mim, quanto é pra você Roupa marrotada, cama bagunçada Mete o pé e vaza, só me dá estresse Vai pra suas balara, morre na cachaça Quem sabe assim gata, você não esquece Se tu é outra parada, outra caminhada Então não me enrole que eu não sou seus becks Palavras soviárias, uma cobra naja Mas o que não mata só me fortalece Eu sim, tava disposto a sumir Pra nunca mais te encontrar Nas estradas de Madrid Nas estradas de Madrid Em qualquer lugar que eu vá Eu só vou voltar a sorrir Porque eu cansei de chorar Até que não é tão ruim A gente recomeçar Tava disposto a sumir Tava disposto a sumir Tava disposto a sumir Pra nunca mais te encontrar Nas estradas de Madrid Em qualquer lugar que eu vá Eu só vou voltar a sorrir Porque eu cansei de chorar Até que não é tão ruim Tem que recomeçar 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 Procuramento A comunidade Vai me 너� validar Tem que recomeçar Levemente Credito A CIDADE NO BRASIL